Eu falei pra você no vídeo anterior que eu ia dar uma dica luxo de capoava, mas eu acho que você pode levar isso pra todos os autódromos. Serra não, porque é diferente, mas pra pista é muito válido. Assim como eu já fiz volta na rada de capoava, fiz aquele relação de marchas, né? A galera que tá de R3, ninjinha, 300, 400, 500, pra galera que tá de 600, pra galera que tá de 1000, que algumas coisas mudam. Esse é um detalhe que eu tenho visto e eu acho que vai ajudar bastante, porque melhorou no meu tempo e dos dois jeitos eu sou mais rápido dessa forma. É claro que aí entra um pouco estilo de pilotagem, mas eu acredito que vai ser melhor, por isso eu quero falar. Se você achar que não ficou bom, você descarta e já era, mas eu acho que vai ficar bom, beleza? Bom, vamos lá. O que eu vou falar aqui pra vocês é nessa situação da chicane aqui, ó, depois da curva 1, e depois da ponte aqui, a curva 15 da ferradura. Então, a galera tem um... Principalmente quando tá começando e tal, primeiro, não vai de zebra a zebra. Aí depois que aprende de zebra a zebra, faz a pista três vezes maior do que ela é. E eu acho que isso não é necessário. Uma vez que você entende os truques da pista, você já decorou ela, você pode experimentar outras formas. O que acontece que confunde muita galera, é que fica um conezinho aqui fora, né? Então você tem a zebra aqui, zebra aqui, zebra aqui, cone dentro da zebra, que é o apex da curva, que é onde você tem que tá com a moto mesmo, onde tá o cone. E ele é servir também pra uma referência, pra quando você tá olhando pra próxima curva, olhar o cone e falar, é ali, né? E aqui também tem um conezinho fora, que eu sinceramente uso esse cone hoje como visão periférica, que é a hora que ele passa, eu sei que eu já tenho que tá entrando na curva, mas tem muita gente que usa esses cones pra ir até ele e vir pra curva. E é isso que eu quero que você pare de fazer, se você anda de 600 ou você anda de mil. Por que essas duas? Porque uma Ninja, uma R3, a Super Street, você precisa de acelerador pra mudar a moto de transição e inclusive pra apontar ela na curva. É diferente. Como ela não tem a suspensão tão refinada quanto uma 600 ou uma 1000 e ela é mais dócil, você consegue ter mais agressividade no acelerador, que não tem susto, a moto não desgruda, principalmente se tiver com Super Corsa, se tiver esses pneus mais racing, você consegue sim fazer esse pincel e faz necessário. Então, por exemplo, você vem aqui na curva 1, aí vem pra 2 aqui, né? Então você sai aqui, morde aqui, vem pra cá, vai morder essa aqui, aí o que a galera faz? Sai pra cá, puxa pra cá desse cone e fecha de novo. E agora é o detalhe. D300 e 400, é necessário isso, essa puxada, porque você vem, faz com o acelerador, faz a transição com o corpo, faz acelerador de novo, e ajuda no ataque, ajuda a apontar a moto, ajuda a direcionar e você leva ela com o acelerador e ajuda inclusive a deixar ela mais estabilizada. De 600 e de 1000, não tem essa necessidade. Por quê? Porque vale mais você dar um gole aqui maior e daqui desse gole já apontar pra cá entrar a mesma coisa aqui, do que fazer essa pista gigantesca. Entende? Então eu vou mostrar pra você num vídeo pra ficar fácil. Então eu vou mostrar pra você. E aí no determinado momento eu encontrei o Gui Brito, que é um moleque rapidíssimo, ele tava de mileta, e nesses dois pontos você vai ver como eu chego nele assim, que até tem que dar uma aguardada. Lógico que ele faz mais rápido a volta completa, mas nesses dois pontos eu falei assim, meu, tá aí. Vamos lá, aqui ó, ó o cone lá fora, ó, ó, ó o cone onde tá. E aí a galera vê esse cone e puxa até ele. Não, pô, eu venho aqui meia pista, dou um gás e já, a hora que eu passei esse cone eu já começo a fechar, tem um ralinho aqui interno, na hora que eu passei esse ralinho, eu já tô dentro da curva, num traço muito mais rápido, muito mais fácil. E quando eu dou esse gole aqui, eu consigo usar o trail braking, aquela frenada, pra encaixar a moto, mudar a geometria dela pra ela apontar pra curva, entrar, aí eu solto e já era. E essa é uma curva perigosa, porque ela parece que ela é positiva, mas da metade pra cá, ela é negativa. E aí a galera vira e mexe e cai aqui, ó, porque a curva faz assim, ó, aí o cara dá uma acelerada, acorda que ele pega esse vinco, a roda traseira escapa e vai embora. Então, ó, vou até mostrar o detalhe do ralo aqui, ó, pra vocês, ó. Não sei se vocês viram o ralo aí, vocês vão ver na volta, tem um ralo aqui, ó. A hora que eu passei o ralo, eu já tô olhando pra esses dois cones, é a hora de fechar essa curva, ó. Fecha a curva, tá vendo? E aí, saio e vou no grifo. E aí eu vou deixar rolando aqui, que a gente vai pra próxima curva. Curva da vitória. Eu nem recolho o quadril, ó, eu já fico aqui, que já vou ter que tirar de novo, então. Já era, zebra, zebra. Aí aqui dá uma descansada, encaixa, beleza. Prepara o quadril de novo. Não fala nada, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma aula aqui. As reduções. Tem o conezinho lá que eu já olhei ele. Já vou fechar nele. Saio de novo. Aí assim, ó. Aí aqui você traz pra cá. Aí agora a sacada, ó. Deixa eu dar um pace aqui, ó. Ó, ó o cone lá, ó. A galera puxa pra lá, pra entrar aqui. Não precisa. Eu já dei o gászinho aqui, ó. Já. Tô encaixando e entrando, ó. E vou embora. Entendeu? De novo, vamos lá. Ó. Curva 1, repara. Repare bem, repare bem. Ó aqui, ó. Fiz guia aqui, ó. A galera vai até lá, não precisa. Eu dei um gászinho aqui, ó. Já encaixei e entrei. Olha como a pista fica bem menor. Parabéns pra você. Aí sim. Voltando do parabéns, se liga, filho. Vamos de novo aqui, ó. Fez aqui a... A primeira fechou, certo? Ó. Vem, puxa pra cá. Fecha aqui, ó. Morde essa zebra aqui. Dá uma aceleradinha e já fica aqui, ó. Mesmo exemplo. O mesmo exemplo que eu falei naquela é aqui. Quando você acelera, você consegue dar uma carguinha na dianteira e usar o trail brake a seu favor, porque você deu tração. Então você tem... É... Peso na moto pra poder fazer essa caminhada com mais facilidade. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito, porque muita gente perde a dianteira ali. Tem uns tombinhos aqui. Porque faz a curva aqui, ó. Morta desse lado, morta desse lado. Aí é hora de encaixar, a frente fecha e se perde. Então isso aqui vai ajudar vocês. E agora eu vou dar um exemplo. Ó. Se liga. Agora com o guia aqui, ó. Se liga, ó. Ó. Presta atenção. Vou até deixar aqui o voluminho mais luxo, ó. Ó. Ó como eu guardo o acelerador, ó. Onde ele vai, ó. Você viu onde eu saí? Não sei se dá pra ver ele direito aqui. Vocês vão conseguir ver numa imagem melhor aqui. Se liga. Ele vai até lá, ó. Eu já tô aqui, ó. Aí eu guardo tudo. Você viu que quase pega ele, tipo... E a mesma coisa vai acontecer lá, ó. Aí aqui, lógico. Vou aqui na bota dele e tal. Ele é rápido, então... Meu. Você corta um dobrado pra seguir essa molecada hoje. Não é fácil. É... Bom. Enfim, vamos aí. Eu vou deixar rolando que é luxinho também, você gosta. Isso aqui é a câmera, tá, filhinho? Esse movimento aqui, ó. Fecha na segunda zebrinha. Ó lá. Vai. Aí pincelzinho pra cá, pincelzinho pra lá. Ó. Ele tá aqui. Ó. Tô indo no ritmo dele aqui junto, ó. Aí aqui é a mesma coisa. Se liga, ó. 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 Ele vai até lá ou não, ó. Aí eu guardo de novo. Entendeu? Então, é... Agora, você imagina ele que é mais rápido. Se ele fizer... É uma tentativa, né? Inclusive, você vê esse vídeo, Gui. Faz isso aí que eu acho que você vai ser mais rápido. Mas, é... Melhorou muito pra mim. Ajudou demais. E eu acho que vai ajudar muita gente que tem dificuldade nessa transição e encaixar a moto. Não vai até lá. Dá um acelerador. Você vai ter mais tração. Mais estabilidade. Ajuda com o trailback posicionar. Entrou. Fatiou. Vai embora. Então, quem tá de 600 e mil, façam esse... Esse modelo. E depois, vocês vão me encontrar no track day e nem fala. Pô, melhorou pra caraco. Ou não deu em nada. Se não deu em nada, volta a fazer o que você tava fazendo. Mas, se melhorou, usa. E já leva isso em espaços curtos de S, de chicane, assim. Pra você sempre ter uma facilidade a mais pra fatiar. Beleza, filhinhos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo o próximo. Esse aqui é de caluxo, hein? Coisa importante. E aí 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 E aí